Fala galera de Zoscop, tudo bem com vocês? Val Gonçalves por aqui mais uma semana pra gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus daquilo que tá no nosso coração e espero que você esteja bem no meio dessa quarentena aí na sua casa, com a sua família espero que esteja tudo certo por aí e vamos lá conversar um pouquinho hoje sobre ousadia Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta o que você já perdeu na sua vida por causa de medo? Eu posso te dar alguns exemplos em 2012 eu fui pra Disney pela primeira vez você tá ligado que a Disney é um lugar que muita gente sonha em conhecer tem gente que trabalha por anos juntando dinheiro pra fazer essa viagem pois bem, Deus me deu essa oportunidade eu fui na Disney e eu não andei em nada nenhum brinquedo, nenhuma montanha roça, nenhum elevador o medo já me fez perder oportunidades únicas na minha vida quando eu comecei a pregar e gravar aqui pro YouTube eu tinha muito medo, gente eu lutei demais com Deus sobre isso porque eu tinha medo de falar errado eu tinha medo de me expor eu tinha medo de que vocês não me aceitassem enfim, era tanto medo que o medo já me fez, na verdade, duvidar dos propósitos de Deus pra minha própria vida quando eu fui casar eu tinha medo de não ser feliz medo de acabar em divórcio medo, o medo passou pela minha cabeça o medo já me fez olhar pra bênçãos pra oportunidades abençoadas de Deus e vê elas como verdadeiras ameaças na minha vida quando eu fui ter filhos tinha medo, era medo do parto medo de morrer no parto era medo medo de não conseguir criar as crianças de não saber educar como é que Deus tava me dando um serzinho em branco meu Deus, era muita responsabilidade e o medo me assolou o medo tem essa capacidade de fazer você olhar pra momentos alegres e perder expectativa eu não sei o que você já perdeu por causa do medo mas com certeza você consegue pensar em coisas aí assim como eu contei as minhas experiências o fato é que se você tá assistindo esse vídeo e pensando hoje a Val vai dar o segredo pra acabar com o medo isso não vai acontecer isso não vai acontecer porque o medo é algo natural do ser humano o medo, na verdade, é um instinto de auto-preservação e ele vai sempre aparecer a questão é que você pode escolher hoje se você vai ser guiado por ele ou se você não vai ser guiado por ele então todo ponto desse vídeo não é fazer você parar de ter medo mas você parar de ser guiado pelo medo eu não sei, talvez você seja essa pessoa que tá paralisada nesse momento você sente muito medo assim como eu senti um dia talvez sua carreira tá paralisada porque é medo de pedir demissão é medo de trocar de carreira é medo de arriscar um novo negócio talvez seja medo na vida emocional você não se relaciona mais com ninguém porque você sofreu uma decepção você sofreu uma traição você sofreu um problema e agora você tem medo de se machucar de novo talvez seja medo de romper com o teu ministério Deus fez um chamamento pra você Deus tá te desafiando a crescer mas o medo tem te impedido de exercer até mesmo o dom que o Espírito tem colocado em você eu não sei se você é essa pessoa que tá paralisada pelo medo eu vim falar pra você hoje que você precisa ser valente que você precisa ser ousado em Deus um dia eu tava diante de uma dessas situações que eu te contei aqui uma situação de paralisia uma situação de escolha e o Espírito Santo clamou bem alto aos meus ouvidos e ele me fez uma pergunta Val o que você vai decidir hoje você vai ser guiada pelo medo ou vai ser guiada pelo amor e pelo meu espírito porque não dá pra ser os dois ao mesmo tempo e não dá por um simples motivo porque o medo vai te levar a autopreservação a autossalvação enquanto a ousadia o espírito e o amor vai te levar a perder a sua vida em prol dos outros e em prol do reino de Deus o medo vai conduzir a covardia e a fé vai te conduzir a ousadia qual é a sua escolha hoje eu carrego comigo a palavra rema de 2 Timóteo 1 versículo 7 que diz o Senhor não nos tem dado um espírito de covardia pra outra vez ficar atemorizado mas ele tem nos dado um espírito de ousadia o Espírito Santo que é um espírito de poder de amor e de moderação ou seja de equilíbrio hoje eu convido você pra abrir mão do seu modo sobrevivência do seu estilo de vida de escravo e eu convido você pra entrar de uma vez por todas na realidade e na mentalidade dos filhos porque os filhos são ousados porque os filhos não tem medo porque os filhos eles operam no amor você lembra de Jesus na tempestade? todos os discípulos que ainda não tinham consciência de filho estavam com medo mas o filho de Deus estava dormindo eu gosto daquilo que o Bill Johnson fala você só tem autoridade ousadia sobre a tempestade da qual você conseguir dormir então seja mais ousado seja mais valente olha o que a palavra diz em 1 João no capítulo 4 versículo 18 no amor não existe medo pelo contrário o perfeito amor lança fora o medo talvez a pergunta desse vídeo não é Val o que eu faço então pra ser mais ousada mas sim Val o que eu faço pra ser mais amada porque quanto mais amado mais ousado será que você pode gravar isso no seu coração? pra você gravar faz o seguinte comenta aqui embaixo hashtag quanto mais amado mais ousado por que? por que Val isso? porque é simples aquele que poderia te matar te deu vida aquele que poderia na sua ira te fulminar escolheu te adotar e te amar aquele que poderia te rejeitar que era Deus te aceitou você vai ter medo do que mais? é por isso que a palavra diz o verdadeiro amor lança fora o medo a verdade é que Jesus morreu na cruz pra que você soubesse o quão amado você é por Deus e agora em Cristo ele nos deu o Espírito Santo e o Espírito Santo faz duas coisas em nós primeiro segundo Romanos ele nos dá a certeza de que somos filhos e segundo ele agora nos livra da necessidade de nos autopreservar se o medo é esse senso de autopreservação agora o amor no Espírito de Deus é essa capacidade de andar nas palavras de Jesus você quer ser meu discípulo? perca a sua vida agora você não precisa mais se autossalvar se autopreservar porque você já tem um salvador você já tem alguém que salvou você agora você pode perder a sua vida pra que outros sejam salvos então vamos lá dicas práticas pra andar em ousadia primeiro você precisa ser cheio do Espírito de Deus cheio 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 do Espírito Santo um dos nomes do Espírito Santo na escritura é paracleto quer dizer o amigo que anda ao lado eu tenho amigas medrosas e às vezes em quando acontecem situações que uma vira pra outra e fala assim se você for eu vou se você estiver comigo então eu tenho coragem de ir quando você é cheio do Espírito Santo e você tem essa consciência de que ele é o seu amigo ao lado o medo vai embora que as pessoas são mais corajosas quando elas andam acompanhadas então primeiro cresça na consciência e peça pra ser cheio do Espírito Santo segunda coisa pra ser mais ousado é não preste atenção na voz do medo uma vez eu fui bater na casa de alguém e tinha um cachorro latindo o portão era inteiro fechado e o cachorro latia muito alto eu comecei a ficar com medo parecia um cachorrão parecia um pitbull quando o portão foi aberto era um pincher tô te contando essa história só pra te falar que o medo na verdade é virtual ele late mais do que morde ele parece maior do que ele realmente é então assim em vez de ficar ouvindo a voz do medo nas situações escolha ouvir a voz de Deus preste atenção na voz de Deus através da palavra de Deus é por isso que tem tantos versículos na Bíblia escrito não temas seja forte seja corajoso seja valente ouça a voz do Espírito te encorajando e te dando ousadia nos momentos de dificuldade e terceiro se movimente pelos outros eu tô colocando essa dica aqui porque essa foi uma dica de ousadia que valeu pra mim eu te contei no começo do vídeo que a primeira vez que eu fui pra Disney eu não andei em nada e eu tinha ido sozinha sem filhos nessa primeira vez mas agora dois anos atrás eu fui de novo e eu levei as crianças e eu sabia que se eu tivesse o mesmo medo as crianças tem uma capacidade de absorver o nosso medo irracional então se eu andasse no mesmo medo os meus filhos iam acabar tendo medo de coisas que eles não precisavam ter sabe o que aconteceu? eu andei em todas as montanhas russas teve uma montanha russa que eu fui até duas três vezes coisa que eu jamais imaginei que eu ia fazer na minha vida eu acabei fazendo porque eu tirei o foco do meu medo eu tirei o foco do meu umbigo e olhei pros outros então sempre quando você se movimenta pelos outros a ousadia ganha o seu coração é isso pessoal eu espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida que você possa andar fluir na ousadia dos filhos de Deus livre se você gostou desse vídeo não esquece de dar o joinha aqui no canal pra ajudar a gente na divulgação se inscreve na nossa família Dizascope aqui pra nós aumentarmos expandirmos essa família e essa comunidade que leva a palavra de Deus através da internet comenta aqui embaixo não vai esquecer hashtag quanto mais amado mais ousado e aquele pedido que eu sempre faço tira um print da sua tela e me marca no Instagram quando você me marcar eu vou te repostar assim mais pessoas vão ficar interessadas pelo conteúdo e vão ser abençoadas com essa palavra de ousadia e de libertação que haja liberdade na sua vida pra você ser tudo que Deus quer que você seja que o medo não te paralise mais Deus abençoe você e não esqueça que você é uma cópia de Jesus tchau Tchau